A informação no Júlio, dobrança do D'Alessandro, vem bola viajando, vem toque de pé direita, tentativa do Donato Baleia, Cássio para a defesa! Isso é jogada ensaiada, isso é bola trabalhada, você vê de novo, o time joga perfeito, o chute do Donato, o Cássio se estica todo, põe a bola para escanteio. 27 minutos desse primeiro tempo, 0x0 Internacional do Corinthians, partiu sobe, espé direito na bola, passa por todo mundo, a bola vai embora. Chegada do Guerreiro, que foi parceiro do Cássio no Mundial, conquistado pelo Corinthians, e ali você vê, a chegada do Guerreiro e a bola vai embora. E o Guerreiro sabe que se é uma coisa que a defesa do Corinthians faz bem com o Carilho, é essa linha de marcação na bola parada. Olha o Love, traz a bola para a direita, para Júnior Urso, em cima dele a marcação do Cuesta, Pedrinho, dá a bola curta para Michel Macedo, faz o cruzamento, a tentativa do Love! Último toque do atacante, a bola vai embora, diga Saraiva! Então não ter o Edenilson para o Inter, por mais que o Donato esteja jogando uma boa partida, tira do Internacional essa surpresa que ele causaria aos volantes do Corinthians, aparecendo vindo de trás. Avelar, põe a bola por dentro, joga para a Sornosa, aberto pela ponta esquerda, o Clayson, pedala, balança, achou espaço, pé direito, vem, bola, para, chega no Urso! Júnior Urso como atacante, o último toque dele vai se lamentando! Premier, futebol clube, o melhor time é o seu! Bradesco, abra sua conta, May, pelo web! Agora a recuada para o Lomba, o Lomba para cima dele, o Love! O Lomba demorou para a reposição, o Wagner Love foi esperto, você vê de novo! Essa ajeitadinha a mais, ó, ajeitadinha a mais, o Lomba é rápido, é que ela desviou e foi, foi, foi para a linha de fundo, se ela vai na direção do gol, foi um lance perigoso. Ele com o Donato, faz o passe à frente para o Guerreiro, o Guerreiro da Alessandra, colocou no Nico Lopes, fez a fita, pecado, bate para o gol, a bola vai embora! Chega o Inter, com os gringos, Guerreiro da Alessandra, Nico Lopes, fez tudo certinho na hora e ganharam 10! Mas a mexida, mas a mexida do Odair foi para isso, você viu que o Nonato procura o Guerreiro entre as linhas de marcação do Corinthians, ele de primeira procura o da Alessandra, que também está próximo dele, e aí o da Alessandra serve o Nico Lopes, que errou na finalização, mas o Inter já constrói uma boa jogada, que até então não tinha, não tinha conseguido fazer. Alessandra, Alessandra, Alessandra joga no Sobis, Urso na marcação, bola aberta na esquerda para Wendel, Wendel faz o cruzamento, vem para a conta daqui atrás, Michel Macedo, a bola volta para o Guerreiro, pé canhoto, vai para o solte, a velar como um zagueirão, chega, tira, se lamenta, Guerreiro! Sordosa para a cobrança, do escanteio, chegamos na marca dos 28 minutos, Sordosa, vem bola aberta, sabe para tirar o moledo, vem só para a bola, vai embora! Joga o Wendel, recebeu do D'Alessandra, põe a bola para trás para Sarrafione, chega trombando, a galera pede ali um toque na disputa de bola do Sarrafione com o Gil, você vê de novo a bola, não era nem o Gil na jogada, quem estava no lance era o Gabriel, mais uma vez, chute do Sarrafione, ficou ao longo da partida inteira, e agora até desanimado está, mas com crédito que ele tem com a torcida do Inter, isso vai passar a batida. Olha o Everaldo, ganha a bola aqui na esquerda, Everaldo está na área, puxa a bola para o pé direito, o Everaldo fez tudo certo, na hora de bater, bate com força, sem direção, chega o Corinthians, e o resumo do jogo, diga Ricardinho! Olha o primeiro esse lance do Everaldo, quando ele corta para dentro, que abre o espaço, é aquela chapada, tirando do goleiro, só que ele escorregou o pé de apoio e a bola saiu alto.